A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da Capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos 706 mil reais de indenização por dano moral para cada uma das vítimas. Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condenam os acusados a pagarem as custas do processo e mantenham a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço as partes, a defenso...